Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com mais um vídeo do Clássico Tube e dessa vez falando sobre o livro Razão e Sensibilidade de Jane Austen Pra quem ainda não conhece o Clássico Tube essa aqui é a segunda edição na primeira a gente falou sobre Frankenstein o vídeo vai estar aqui no box de descrição e aqui no box também tem um link do grupo por onde você pode participar e interagir com a gente já que a gente já tá em quê? Votação para o terceiro livro Aproveitar a situação pra dizer que amanhã tem hangout de discussão a gente vai ter uma convidada ilustríssima Bruna Miranda e quem vai estar comandando vai ser Aninha da Estrada da Persone e Maremoto vai ser massa, então amanhã 18 horas do horário de Brasília todo mundo ligado lá na Estrada da Persone, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo todo mundo vai estar discutindo as expressões sobre essa leitura Falando brevemente, bem brevemente sobre a sinopse a gente vai lá dizendo que não tem como a gente fechar uma história assim redondinha, porque gente é muita coisa que acontece a gente pode notar que a história gira em torno de duas irmãs Mariane e Eleanor e a gente vai conhecer um pouco do panorama que elas vivem na verdade porque é uma coisa muito ampla, não é uma coisa assim muito, né, certinha é uma coisa que envolve, assim, pela época, né, porque é um livro antigo e tal, claro uma coisa que envolve casamentos e estruturas familiares muito tradicionais aquela coisa do tipo, então é muito legal porque a gente conhece muito a fundo assim, é uma infinidade de personagens que a gente, meu Deus do céu é essa sociedade, né, muito tradicional onde elas vivem ela é bem retratada na escrita de Jane Austen que no meu caso é a primeira impressão que eu tenho, né, o primeiro livro da altura que eu tenho a oportunidade de ler e assim como a primeira edição de Frankenstein, eu achava que seria mais difícil só que na verdade não foi, como muitas também não serão no futuro eu cheguei a falar essa frase eu acho que porque na verdade a edição da Penguin tem uma tradução muito, não é simples mas é meio que simplificada, sabe, é bem direta a mensagem que o texto tem a passar ao leitor que inclusive eu já ouvi da nossa amiguinha Bruna Miranda que não é tão difícil assim, mesmo na edição original que é uma coisa tranquila de ser lida, eu acho que é uma característica da própria autora mas tem, ela também falou que o vocabulário é um pouco rebuscado também isso, é, não é de todo simples mas é de boas, não é usar palavras dela, não é um bicho de 20 cabeças sim, não é tipo, nem um jovem adulto, mas também não é uma coisa super difícil não é uma coisa que você pensa, caramba, eu não vou entender o que estão falando tem uma palavra ou outra que a gente não sabe o que é mas pelo contexto, assim, você não vai deixar de entender nada da história porque, sei lá, por causa de uma palavra o que facilita a compreensão, né, do texto é que o narrador é em terceira pessoa e ele é meio que impessoal, mesmo que ele se volte mais para a irmã Eleanor que é a mais velha apesar de ele ter esse foco meio que implícito ele trata de todos os personagens de uma maneira equivalente porque cenas diferentes são vistas sob o ponto de vista de personagens diferentes dependendo do momento da história em que a gente tá, que a gente tá lendo, né como a Jalinha Rodulio Preconceito, que é um outro livro da mesma autora a gente vai perceber que as duas irmãs de acordo com suas personalidades, a gente percebe que uma, justamente, segue mais essa questão da razão e a outra é um pouco mais sensível a gente conhece as visões diferentes que elas têm de uma mesma situação então a gente consegue ter o que comparar e conhecer muito a fundo a personalidade de cada uma que são bem diferentes e assim como elas são bem diferentes são bem diferentes também as personalidades dos vários outros personagens que tem no livro e isso é um ponto interessante porque como tem muitos personagens não é interessante que você leia um pouquinho do livro hoje e leia outro daqui a três dias você tem que manter uma constância na leitura pra poder a história fazer um sentido na sua cabeça pra ficar tudo bem encaixadinho a pessoa lê fracionado, né, a pessoa fica só perdida um ponto que me incomodou bastante, assim como o Jalinha Rodulio Preconceito são as relações que existem entre esses personagens é uma sociedade muito tradicional é uma coisa assim muito, não é? Família Tradicional Brasileira sim que não é brasileira no caso, mas enfim e é uma coisa que gira muito em torno de casamento você tem que casar com uma pessoa que tem tantos dinheiros é tem uma renda anual boa casamento arranjado, né, muito é, um casamento arranjado, uma coisa concreta só que assim, é lógico que é um clássico e a gente precisa entender que essas questões precisam ser relavadas um livro extremamente importante, né, porque senão ele não teria import... assim ele não teria a magnitude que ele tem hoje em dia até hoje em dia no caso são certas coisas que incomodam, porque, né, estamos em 2016 mas que precisam muito ser relavadas essas questões culturais que são trazidas aqui no livro a gente não pode ler um livro como esse que foi publicado em 1811 pela primeira vez com os olhos de uma pessoa de 2016 ah, inclusive sem contar que sim, já vamos avisando que vão ter muitos personagens muito babacas e machismos e coisas do tipo então vamos relevar e entrar na história no sentido da época, né, então vamos... personagens falsas, né, duas caras já existiam desde essa época interesseiras, tá, porque... é, voltada bom, relevando tudo isso, no balanço geral, foi uma leitura, mais uma vez, muito legal assim, é muito, muito massa estar descobrindo esses clássicos tirando um pouco dos estereótipos de a gente achar que é sempre uma leitura muito pesada e muito chata, e não é a gente tá percebendo isso fica a dica pra quem tá pensando, né, em tentar abrir um pouco mais a cabeça e conhecer os... até porque são livros muito importantes não é à toa que são clássicos, né, gente então é uma literatura que influenciou muito a literatura que a gente conhece hoje em dia então são meio que modelos ali que a galera lê pra se inspirar e pra ver uma questão de uma escrita então são livros muito importantes e que merecem ser lidos então se quiser comprar o livro a gente vai deixar o link que já ajuda o canal e você já tem essa leitura super massa e a gente também vai deixar o link geral então se você ainda tem vontade de fazer um estrago aí investimento, é um investimento um livro, não é um investimento Sim, com certeza inclusive hoje é o que? é Black Friday, então ó, todo mundo se quiser usar o link do elefante estaremos agradecendo não esquece que amanhã às 6 horas o horário de Brasília tem Hangout com Aninha do Estante da Pessone, Gabriel do Maremoto TV e Bruna Miranda no canal Estante da Pessone então fica ligado no grupo já pra saber também qual é o próximo livro, né, que aí em breve estaremos descobrindo qual será e se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito fica ligado no vídeo que acontece por aqui valeu! e aí e aí então fica ligado pra... então fica ligado pra... ixi Maria, fica ligado então fica ligado que essa galera vai estar discutindo todas as impressões sobre as leituras e vamos ver o que... porque eu não sei que tá ligado... para, leituras o que? porque eu não sei que tá ligado nessa frase só tchau 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 tchau